Olá, YouTube, bem? Olá, Regina, tudo bem? Também, bem-vindo em Eu estou muito ansiosa para ter aqui o Will, porque és o primeiro ator, então estou muito ansiosa, já estou acompanhada, eu trabalho há um tempo, então eu acho que vai ser uma experiência diferente, a maior parte dos lives agora são música, são artistas a tocar, então acho que vai ser interessante e diferente ter uma peça, mas para quem não conhece ou para os outros que estão aí, vamos tentar perceber um bocadinho mais de quem és tu, eu fiz um bocadinho de TPC, estava a ver quem é, os artigos, e encontrei uma parte interessante de uma das suas entrevistas, a gente dizia, acho que mais da toda és um performer, estás a começar a ser um performer, Então, quem é o Will, o que é que te inspira, o que é que te atrai em projetos, o que é que és? Uau, é sempre muito difícil dizer quem a gente é, porque eu acho que cada ser humano é uma imensidão, é imensas coisas, então eu acho que nas artes também me encontro muito nesse lugar de, dessa imensidão, desse espaço que não se acaba, e como vocês sabem o teatro por si só ele já tem muitas disciplinas artísticas à volta, tem a questão da interpretação, do texto, tem a música, tem o movimento, tem o figurino, tem a cenografia, tem tudo ali uma ciência, que depois precisa ser toda ela compilada, arquitetada para que haja assim uma harmonia, e daí surgir um espetáculo. E eu acho que todo este processo levou-me a tornar este performer, este espaço onde encontro outras disciplinas artísticas até dentro do próprio teatro. Agora, em relação aos trabalhos que mais me interessam, interessa-me isso, interessa-me esse casamento de outras artes, porque eu acho que o teatro por si só, como eu dizia antes, já se encontra com outras disciplinas, com a literatura, com o movimento, com o corpo, com os figurinos e com os adereços, e encontra-se com um monte de objetos, e o corpo também acaba sendo um espaço de objetos. Então, uma das coisas que mais me interessa hoje é poder conhecer mais disciplinas artísticas. Qual é que sentes que é mais difícil, que tu puxa mais, que é mais frustrante entrar? Uma delas, eu acho que é o movimento. A dança, para mim, é de um trabalho físico, emocional, corporal. E para mim tem muito essa questão também do autoconhecimento, de conhecer o meu próprio corpo, de conhecer as minhas próprias emoções, de conhecer os meus próprios limites. Então, o movimento, para mim, é sempre algo desafiante, apesar de ter muitos trabalhos a nível do movimento, mas sempre que me vou colocar num trabalho onde há muita dança e há, digamos, muito movimento, é sempre desafiante para mim, porque tenho que encontrar sempre os meus limites e procurar superar os meus limites. Mas é bom, é bom ter essas disciplinas todas. Tenho uma irmã também que faz dança, ela tem de criar vida triple threat, tem de dançar, cantar e ser ator, tem de tentar ser essas três. E se consegues ser essas três, já tens mais poder em termos de uma forma. Sim, geralmente considera-se os atores completos, os atores que conseguem visitar estas disciplinas artísticas, a dança, a música, o movimento, conseguem dirigir. Então, estou nessa busca de me tornar um ator completo, acho que é infinito. Acho que é muito importante. E em termos da arte, sim, sim, é bom fazer arte, mas às vezes, como artista, tens uma certa responsabilidade, acho, não é? Tens uma certa responsabilidade de transmitir certas mensagens. O meu sonho é ser artivista, não só artista, mas artivista. Eu acho que tu és um artivista, não sei se consideras, eu acho que és, mas sentes que existe essa responsabilidade nos artistas moçambicanos, principalmente jovens, achas que existam, ainda faltam, ou como é que tu te sentes como artivista? Acima de tudo, eu acho que eu sou um ser indignado, eu considero-me uma pessoa indignada. Uma pessoa com uma série de indignações. E as indignações são uma coisa que me movem. Acho que o que mantém-me vivo como artista é estar indignado. E vivo sobre as indignações. Então, vivo sobre as indignações da criança, vivo sobre as indignações da comunidade LGBT, vivo sobre as indignações das questões de género, das identidades de género. Então, vivo sobre estas indignações. Então, os meus espetáculos são muito pensados a partir das indignações. Hoje eu vejo muitos artistas que consideram-se artivistas e acho isso muito bonito. Mas é preciso ter muito cuidado, porque o fator artivismo pode nos fazer desenvolver egos. Então, podemos criar a ideia de que eu sou especialista nas questões LGBTs. Eu sou especialista nas questões da criança. Então, não podemos apropriar-nos das questões sociais. Acho que numa luta há sempre divisões. Há uns que lutam para isto, uns que lutam por aquilo. E acho que o artivismo funciona muito dentro desta sinergia, não a partir de egos. Existe uma certa humildade para ser um artivista. Aceitar que eu não sei de tudo, não tenho todo o conhecimento, mas o pouco que eu tenho. Quero transmitir essa mensagem para as pessoas que estão a escutar, estão a assistir, estão a seguir. Existe uma certa influência, não precisas de ser uma pessoa com 500 mil followers no Instagram. Mas basta ter uns 100 que olham para ti como, uau, que é o Yu que está ali. No momento que tu abres a boca, eles querem ouvir. Então, se a mensagem é positiva, isso é bom. Se ela puder transformar uma pessoa, já é suficiente. Muito, muito bom. Então, eu estou muito ansiosa para o projeto. Não é para dar tudo, porque as pessoas têm que assistir o live. Mas talvez só um pequeno trailer, um pequeno teaser. O que é este projeto que vais apresentar no live das as seis netas? Este espetáculo, My Body, My Soul, ele surge num momento em que fisicamente, eu diria que estava cansado, cansado fisicamente. Acabava de chegar de Paris, de uma pesquisa intensa e tinha muita coisa para escrever e muita coisa para argumentar e muita coisa até para criar. Isso também já há muito tempo que não atua em casa. E eu disse, olha, durante estes últimos 10 anos, eu fiz tanta coisa, mas tantos espetáculos, que às vezes só foram apresentados uma vez, não tiveram temporadas, não foram vistos por muita gente. Então, daí, construíram um espetáculo que ia ser uma coletânea de performances feitas nos últimos tempos, onde eu faço o encontro entre o ator e o performer. Então, é um espetáculo onde tem teatro, mas também tem as performances. Então, essas duas pessoas que vivem dentro de mim se encontram no mesmo palco. Uau! E o que vem do teatro e o que se torna a performer. Então, isso será o My Body, My Soul. Bem, muito obrigada. Antes, só queria saber, em termos de, estamos num momento de isolamento, quarentena, com artista, é difícil. Nós vivemos nos palcos. Como é que estás a encontrar inspiração, força? Como é que estás a... Ou o que faz mesmo para ficar feliz, para ter um sorriso? Durante o dia, sei lá. Muitas coisas a acontecerem fora do Covid-19. Neste momento, tenho estudado como é que... Como é que as pessoas LGBTs estão a viver neste momento? Como é que as mulheres estão a viver? Temos casos de imensa violação doméstica, psicológica, emocional, dentro de casa. Como é que as crianças estão a viver neste momento? Então, tenho estado a pensar muito de como o meu corpo pode falar sobre essas indignações. Então, acho que é um momento de criação. É um bom momento para nós, artistas, trabalharmos e falarmos das nossas indignações. Bem, sempre vais ter um espaço, 16 netos, para mostrar. Todos os pujados, quando estiverem prontos, sempre estás aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchim, não sei se ainda tem o teu chá. Eu já estou quase a acabar, terminar aqui. Tchim, tchim. Então, um final, convido o pessoal. Olha para a câmera e diz, ok. Go. Olha, minha gente, não vale a pena perderem este live, porque vai ser maravilhoso. Vai ser fantástico. Preparem lencinhos, porque vão chorar muito. Preparo-vos uma bomba. Vão chorar muito. Preparo-se para se emocionarem. Então, peço-vos para acompanharem o live na quarta-feira, às 19 horas. Eu estarei convosco. Yes! Tchim, boa! It's a wrap! Tchim! Thank you! É tudo! Thank you! It was so great! It was so nice! It was so nice! Obrigado.